A Secretária de Assistência Social e Educação do município de Aragaças, Raquelina Galvão, juntamente com a Coordenadora de Assistência Social, doutora Ana Paula Paulino, concederam entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira para tratar da programação do aniversário da cidade. Hoje também é um dia especial, o dia do idoso, que será também lembrado no próximo dia 6, quarta-feira com uma caminhada com o prefeito-delegado Ricardo Galvão. Como todas as atenções estão voltadas para o aniversário do município agora no próximo sábado, nós decidimos por bem fazer a comemoração do dia do idoso na próxima quarta-feira, no dia 6, para, assim, a gente não pode deixar passar em branco, né? Já foi feita toda a programação, nós vamos, juntamente com a equipe do Viver Bem na Terceira Idade, nós vamos fazer uma caminhada, uma curta caminhada com o nosso prefeito e logo após nós vamos estar acompanhando ele no centro de convivência e oferecer uma palestra e um grande café da manhã para os nossos idosos. Isso, no dia 6, vai ser essa caminhada, qual será o horário, a saída, essa programação aí para o próximo dia 6? Sim, às 6 horas da manhã, né, a gente vai estar passando com ônibus nos PSF para acolher esses idosos e trazer aqui para a Praça Joaninha. E aí a gente vai fazer uma caminhada nesse espaço e logo depois encaminhá-los para o CDL. Amanhã, sábado, é uma programação toda especial no aniversário da cidade. Sim, estamos todos muito ansiosos para o dia de amanhã, né, completando aí 68 anos de idade no nosso município, de emancipação, e a gente está preparando tudo com muito carinho. O nosso desejo, o desejo do prefeito, seria fazer um grande evento com desfile cívico e tudo mais. Só que ainda estamos em pandemia e decidimos, por bem, fazer a comemoração. Às 8 horas da manhã, lá na rotatória, que, se Deus permitir, estaremos inaugurando a nossa entrada do município. E logo após, nós iremos, às 18 horas, na feira municipal, fazer um grande evento e vamos estrear o nosso coral municipal da Secretaria de Educação. E outras coisas mais irão acontecer ali na feira, onde nós iremos cantar parabéns para a nossa linda Aragarças. Ana Paula, a cidade de Aragarças também se preparando para o outubro rosa? Também. O outubro é específico e não podemos deixar ele passar em branco. Teremos várias atividades, vários momentos esse mês. E começamos com o dia 6, que é o dos idosos, que não poderíamos deixar. O foco fundamental é o outubro rosa, mas que os nossos idosos incluem, porque tem esse dia específico, que é o dia de hoje. Então, você, idoso da cidade de Aragarças, convidamos você para participar conosco no dia 6. Vai ser muito gratificante receber todos vocês. Prefeitura Municipal de Aragarças, rumo a uma nova história.